Fala aí povo apostador, Guilherme Friberté aqui na área, mais um vídeo para o canal e mais um vídeo falando sobre regulamentação, gravei um vídeo ontem falando sobre regulamentação focando mais nas exchanges para quem faz o trade e como vai ficar as white labels e tudo mais assiste aí se você ainda não assistiu, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre as empresas as casas de apostas que já deram entrada para pegar a licença, para poder atuar de forma legal no Brasil, tá bom? Então tem uma lista aqui com as agora 14 empresas que já deram essa entrada, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o site oficial do governo onde vocês conseguem consultar isso e é um conteúdo que eu ainda não vi na internet, eu não vi ninguém falando, até por isso eu decidi trazer, então deixa o like aí, dá essa moral, se inscreve aqui no canal também porque em breve qualquer atualização que o governo tiver sobre regulamentação eu vou trazer para vocês, até então estou falando do lado das casas de apostas, mas depois eu vou falar do nosso lado, do lado do apostador, como vai ficar para a gente, então se inscreve aí, tá? Para dar essa moral e para receber esse conteúdo aqui nas redes sociais, beleza? Todos os links vão estar aqui embaixo para você seguir Friberté. Bem, vamos já trocar de tela aqui, para a gente começar essa, mostrar essa lista para vocês, tá? São 14 empresas como eu disse e eu estou gravando esse vídeo no dia 13 do 8, 13 de agosto de 2024, às 11 horas e 40 minutos da manhã e eu tive que regravar, começar de novo aqui a gravação, porque eram 13 empresas e eu atualizei e aí veio a empresa 14 e eu falei, cara, eu mexi aqui, falei, vou gravar de novo, tá? Mas, enfim, está entrando empresa a todo momento e a gente tem que ficar atento a isso, por isso vale a pena falar a data, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo e pode ser que novas empresas tenham entrado. Vou deixar o site aqui embaixo para vocês, consultarem também, quando vocês quiserem, tá? A gente está falando aqui do SIGAP. O SIGAP é o Sistema de Gestão de Apostas, é o sistema do GOV, gov.br, é um sistema feito pela Secretaria, tem uma Secretaria, né? É a Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA. E com toda essa questão da regulamentação, né? Que foi definida no final do ano passado, né? No último dia último do ano passado, e aí depois, em todo 2024, algumas portarias foram criadas, algumas coisas foram sendo reveladas, né? Como é que é resolver a questão de fiscalização, de cobrança, de multa, prazos, datas, muitas coisas ali foram criadas, inclusive uma Secretaria, Secretaria de Prêmios e Apostas, que criou lá o Sisteminha, dentro do gov.br, do Sistema de Gestão de Apostas, ok? E aqui, você tem uma consulta pública, por questão de transparência, tá? E a gente tem como consultar as empresas que solicitaram a autorização, solicitaram a licença pra poder atuar no Brasil, tá? São algumas etapas, eu vou falar delas aqui, então não é só ter a licença pra atuar, não é só dar entrada aqui, quer dizer, né? Tem outras etapas depois, tem que ser aprovado, etc. Mas já é um bom sinal, quem tá aqui significa que já deu entrada, pelo menos, quem não tá, vai ficar um pouco mais preocupado. Então, vamos mostrar essa lista, depois a gente fala melhor alguns detalhes. Bem, clicou ali na consulta, já aparece aqui o CNPJ das empresas, ok? Vou só aumentar aqui, a gente tem 14 empresas que já deram entrada na licença até hoje, dia 13 do 8. É bom falar desse prazo pelo seguinte, a gente tem aí até o dia 20 do 8, mais conhecido como terça-feira que vem, daqui a exatamente uma semana, acaba o prazo pra estar nessa lista. Quem não tiver nessa lista, teoricamente, quem não tiver nessa lista até o dia 20, não vai poder atuar de forma legal no Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Por que que eu digo teoricamente? Porque o governo pode mudar essa data, o governo pode postergar esse prazo, tanto o prazo pra dar entrada no dia 20, né? Pode botar pro dia 30, 31, enfim, ou mais um mês, hein? Pode fazer mais tempo. Ou mesmo o governo entender que, não, no dia 1º de janeiro de 2025, todo mundo pode atuar. Eu não vou estar fiscalizando, eu não vou tirar ninguém do ar. Deixa rodar aí até março, até abril. As regras do governo podem mudar. Já mudaram muitas vezes, a gente sabe como é que é o governo brasileiro. Então, assim, eu tô falando pelo que a gente tem hoje, tá? Isso pode ter algumas atualizações. O que a gente tem hoje é. Tem que estar nessa lista de entrada na licença até o dia 20, até a semana que vem. Então, o prazo tá diminuindo, só tem uma semaninha pra quem não entrou ainda. E isso não é o final. Depois que você entra, a documentação vai ser avaliada lá, né? Com mais detalhes pela secretaria e eles vão te responder e aí você vai ter o prazo, você, no caso a casa, né? Vai ter o prazo de, vai ter o prazo ali pra poder pagar a licença. Então, a empresa pode estar aqui e no final, quando chegar lá, sei lá, em dezembro, ela receber o ok pra poder pagar a licença, ela fala, ah, não vou pagar não. Mudei de ideia. Então, isso pode acontecer também, tá? Porque aqui é uma etapa, depois tem que pagar. Pagou, bateu o dinheirinho lá na conta da secretaria e aí dia primeiro já tá legal, tá? Se os prazos seguirem como a gente tá vendo. Ah, Guilherme, então, quem não tiver nessa lista até o dia 20, se os prazos forem esse, não vai poder atuar no Brasil? Significa que não vai tá mais aqui? Não, não significa isso. Significa que não vai poder atuar no primeiro dia que isso estiver em vigor, que é o dia primeiro de janeiro de 2025, tá? Vai poder atuar depois, porque a cada entrada aqui no sistema, o governo tem o prazo de até 150, 180 dias, sei lá, pra validar, pra te deixar apto a poder pagar. Se eu não me engano, são 150 pra avaliar, mais 30 pra pagar, então ficam 180. Então, se a empresa aí não deu entrada até o dia 20, quem deu entrada até o dia 20, eles prometem que vão encurtar esse período e vão avaliar todo mundo ainda em 2024, pra que as empresas paguem ainda em 2024 e tudo esteja ok. Por isso que esse prazo é até o dia 20. Quem entrar, por exemplo, no dia 20 de setembro, né, vai entrar no prazo dos 180 dias. E aí a gente tá falando outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Só vai poder estar atuando, se fizer tudo corretamente, em março. E aí como é que fica esse intervalo de janeiro a março? Vai atuar ilegalmente? Ou vai ter que o site cortado pelo governo? Ou vai ter que, né, dar baixa no site, ficar parado e atuar depois em março? Né? Como vai ser isso? A gente ainda tem um pouco de dúvida sobre isso. Mas, teoricamente, não poderia atuar em janeiro, fevereiro e março até o final ali dessa resolução e aí pegaria o restante do período. Então qual é a vantagem de fazer isso agora? Ter a certeza de que dia 1º de janeiro, né, se tiver pago, se tiver tudo certo, você vai estar atuando. Quem entrar depois vai entrar em fevereiro, março, abril e isso pode não ser bom. Ou porque perdeu espaço de mercado ou porque, enfim, aí vai depender de alguns cenários aí, inclusive se o governo vai começar a bloquear esses sites ou não. Mas vamos lá. Entendendo que quem tá aqui tem grande chance de pagar licença, né, ainda esse ano e tá atuando, a gente tem 14 empresas que se manifestaram. Desde a primeira, que foi a Betano, a Betano, essa Kaizen aqui representa a Betano, tá? É o CNPJ, a razão social, né, por trás da Betano, aqui no Brasil. E desde o mês 5, a Betano já deu entrada. Aí a gente teve a Superbet, calma que eu vou mostrar todos os nomes aqui pra vocês, como a gente tá acostumado a ver, tá? E não com razão social. E a gente teve as empresas entrando aí ao longo do tempo. Aliás, muitas empresas entrando na última semana. Galera gosta de deixar pra última hora, né? Vai acabar semana que vem, dia 20. Aí semana passada já começou o movimento aqui, ó. Entrou, entrou dia 6, entrou dia 6. Ontem entraram 2. Aí hoje já entraram mais 2. Inclusive, como eu disse, né, o DF5 aqui já atualizou pra Betfair, que entrou aqui. Então, assim, a galera tá deixando pra última hora. Eu vou deixar o link aqui e vocês vão também consultando. Qualquer coisa, semana que vem eu gravo um vídeo com uma versão final disso. Beleza? Mas é importante trazer esse conteúdo pra vocês antes desse prazo esgotar, esse prazo dia 20. Ah, vamos lá. Olhem aqui as empresas que a gente tá falando. A gente tá falando dessas 14 empresas aqui, ó. Tá? Betano, que foi a primeira lá, se eu não me engano, logo que deu aval, foi dia 20 do 5. Aí no dia 26 do 5 a Betano já tava lá. Mas as outras foram entrando no final e muitas semanas passadas pra cá. Mas a Betano, a Superbet, né, que vem pegando forte aí em marketing, mídia, patrocínio e tudo mais. Rei do Pitaco, que pode entrar ali como a parte ali do do Fantasy Game, né, ou pode entrar talvez com cassino e tudo mais. Não necessariamente isso aqui são casas de apostas pra futebol ali, né, pra Sportbook, Exchange. Às vezes são cassinos. Às vezes são Fantasy Game, né, remunerados. Pode ser. A Sporting Bet. Aí tem a Big Brasil e a Cesar's Sportbook, se eu não me engano é do grupo MGM lá de Las Vegas. E aqui provavelmente vai focar muito em cassino, né, e talvez o Sportbook, porque tá por estar aqui, ok? A gente tem a NSX, que representa, é o CNPJ por trás da Bet Nacional, da Mr. Jack e da PagBet. E aí a gente vem pra um ponto interessante também que vale a pena destacar. A gente sabe que a NSX representa essas três empresas, né, e a gente acredita que ela entre com essas três, porque uma licença quando é paga, ela dá direito a três, três nomes ali, três usuários, assim podemos dizer, vinculados àquela empresa. Então não é três, três aí que se juntaram não. Tem que estar vinculado àquela empresa, né. Então a gente já sabe que a NSX tem pelo menos esses três, deve entrar com esses três, tá. Pode ser que outras que a gente falou aqui, entre com mais uma e a gente não sabe, tá. Pode ser que a Betano tenha um grupo lá do Kaizen, tenha uma segunda casa de aposta aí, além da Betano, que a gente não tá sabendo, ou quis entrar com uma nova, tá. Então o que a gente tá falando aqui é que pelo menos essas, e a NSX a gente acredita que vão ser essas três, que a gente sabe que ela representa essas três. KTO, a F12 lá, né, do Falcão, galera, Bet, esse pessoal aqui já é um pessoal que começou a entrar semana passada pra cá. Ó, galera, KTO entrou semana passada. Galera, Bet, F12, Bet só entraram ontem. A Spot, Bet também. Spot com TY, né. Spot, Bet também entrou ontem. E a Estrela, Bet, Bet também. Semana passada pra cá começou a entrar galera, ó. Aí hoje entrou a Real's Bet. E aí eu fui dar F5 aqui antes de gravar o vídeo e entrou a Betfair. E tem na capa aqui, né, a capa tem, é, se você vai ficar fora do Brasil, né, a gente tem a Betfair, tem a Betano e tem a Bet365. Até então a Betano já tava ali, né, já tinha dado entrada na licença, a Betfair deu agora e a Bet365. Não tá aqui ainda. Galera aí já sabe que a Bet365 é a mais, a que mais tem usuários aí. E ela não tá aqui. Olha, olha que parada doida. Ela vai ficar fora do Brasil? Tudo indica que não, porque ela tá montando um escritório. A gente tem notícias que ela tá montando um escritório no Brasil, contratando funcionários. Mas ela não deu entrada ainda. Ela vai deixar pra última hora, cara, vai fazer semana que vem, né. A Betfair tinha dado um comunicado, tinha feito um comunicado nesse final de semana, muito pelo murmuri que surgiu, né, em relação às White Labels e às Exchange. Se você não pegou esse murmuri ou tem dúvidas sobre isso, olha meu último vídeo aí, vou deixar aqui embaixo. Eu falo sobre isso, gravei ontem. E ela falou, ela fez um comunicado depois dessa situação, dizendo que ela ia ficar no Brasil, inclusive com a Exchange. E hoje ela apareceu aqui. E a Bet365, né. E outras aí que você talvez aposte, né, você falou, ué, cadê aquele aposto aqui? Ela não deu entrada? De novo, dar entrada não significa que vai ficar. É, só significa que é uma etapa concluída. Depois ela vai ter que pagar. E não dar entrada não significa que ela não vai poder entrar no futuro. Só que ela vai ter que cumprir um prazo que provavelmente vai impedir ela de atuar no início do ano, tá. Então, isso é importante. Aí a gente vai ter que adaptar ali a realidade de cada uma dessas aqui. Como eu te falei, a Rei do Pitaco pode entrar como Fantasy Game, pode entrar como Cassino. A César pode entrar como Sportbook ou só como Cassino, né. Eu tô falando aqui, como é o que eu atuo, sobre apostas em futebol, tá. Se ela entrar só como Cassino, não interessa pra mim. Mas, tô trazendo a informação pra vocês. A Betfair pode entrar como Cassino, como Exchange, como Sportbook. É onde a gente sabe. Pelo menos o Sportbook e Exchange, ela vai entrar. Então, a gente vai ficar de olho. Mas, eu não tinha visto ninguém falar dessa lista aqui dessa maneira. Todo mundo fica, ah, vai credenciar, vai licenciar, não vai. Mas, sempre fica uma coisa assim, mas cadê ali, ó, o papel, o sistema do gov.br? Aqui a gente já tem 14, tá. Vamos dar um F5 aqui, ver se aparece alguém. Tá aparecendo gente toda hora? Galera, deixa pra última hora? Não, não apareceu ninguém novo. Então, são essas que a gente tem no momento. Mais perto de estarem regulares no Brasil do que as outras. Acho que essa é a melhor forma de contextualizar. Essas estão mais perto do que as outras. Bem, convido vocês aí a entrar no site, que vai estar aqui embaixo, pra consultar isso diariamente aí. Pretendo gravar um vídeo quando acabar esse prazo. Espero que não seja prorrogado, né? Porque senão o governo fica mudando. Já tem tanto prazo que mudou, tanta coisa que mudou nesses últimos anos sobre isso. Espero que agora a gente tenha, pelo menos, um caminho ali mais correto, tá? E a gente vai entrar numa fase decisiva, né? A gente vai entrar aí nos 120 dias, podemos dizer assim. Pra acabar o ano, 120? Não, 150, 120 dias. Pra acabar o ano. E a gente vai entrar num momento ali de que vamos começar a definir, né? Vamos separar quem fica, quem não fica. Como a gente vai estar atuando com isso, né? Pra quem atua nas White Labels, tem no Exchange, tem um vídeo aqui embaixo que eu gravei ontem. A galera tá interessada nisso também. Muda um pouquinho essa questão em relação às casas de apostas. Enfim, os assuntos vão começar a bombar e eu vou começar a gravar uns vídeos melhor sobre isso. Depois de eu falar lá do apostador, lá do imposto, tudo mais, a gente vai continuar com esse conteúdo, tá? Então, deixa o like aí se você não deixou ainda. Comenta se a sua casa tá aqui ou não tá, se você gostou desse conteúdo. Se inscreve aí no canal e se inscreve nas redes sociais também. Olha os vídeos aqui embaixo. Tem muita coisa aqui embaixo. Muito link aqui embaixo na descrição pra você. Beleza? Espero que tenha gostado aí. Até a próxima. Valeu! Tchau.